Bom dia! Prontos para mais um dia de turismo na chuva? Chuva é bem pouquinho, mas tá? Estou aqui no muro aqui para ir para o castelo e eu quero voltar naquele cemitério que eu fui ontem de dia, apesar de não estar muito claro para ver aquela vista de novo visitar o castelo dar mais umas voltas pela cidade e ir embora Olha só aquelas ruínas que eu filmei ontem lá de dentro olha as aqui da rua tá muito legal e ali está a igreja olha só, está ventando muito não sei nem se vocês vão me escutar faltou só um solzinho mas é muito lindo aqui chegando aqui no castelo olha ele lá aqui tem os jardins olha só esse mapa da Gran Breton do Breton em 1250 mostra como o Stirling era importante para na separação das Lowlands das Terras Baixas das Highlands das Terras Águas e olha essa foto que legal olha a linha de sucessão com o método de 843 com esse moço aqui foi o primeiro a estabelecer poder aqui no reino olha só o William Wallace aqui e vocês acharam que não tinha nada de Harry Potter nessa viagem? olha só o Vó de Morte já reinou por aqui Temos também o Robert Debrus que ganhou a Batalha de Banach-Burn e retomou o poder aqui na região na Escócia como um todo tem um filminho durante as guerras de independência o castelo trocou de poder oito vezes entre Inglaterra e Escócia que legal o modelo do castelo não poderia faltar Mary Queen of Scots ela foi coroada aqui e reinou aqui e batizou o filho dela aqui também de incesto olha aqui são os jardins do castelo que eram né não é mais obviamente aqui olha ali era da rainha e ali do rei e ali no fundo mais perto ali ó é onde eu tava no cemitério a igreja tem uma escadinha e olha o lugar que eu vim parar sozinha tem horas que nem eu acredito tem minha coragem tem alguém chegando verá ó aqui era a cara do mestre das armas não sei quem mora aqui agora não mas privado vamos conhecer as cozinhas é tudo homem não tinha mulher na cozinha nessa época ó aqui são as celas né a prisão meio pequenininha se comparado com a de Edimburgo tem uma caminha tem uma escada ai que susto nossa ó tem até aquecedor ó esse é o Great Hall o grande salão que foi construído pelo James Quarto pai da Mary Queen of Scots e onde eles faziam é celebrações banquetes festas e etc é um dos maiores se não o maior da Escócia olha lá o unicórnio de novo que eu já tô no palácio uma sala do rei que é toda reconstruída na verdade tudo aqui é reconstruído não é nada original obviamente né olha que legal o teto dessa outra sala aqui reconstruções isso tudo era encravado em madeira na época do rei aqui era o quarto do rei era quem tá ali de novo unicórnio ele explica que ele era considerado um símbolo de pureza e força que é uma das câmeras de recepção de visita da rainha e essa tapeçaria ela mostra uma caçada a um unicórnio eu vi uma exibição sobre ela tem um significado religioso também o unicórnio significaria Cristo e foi feita aqui durou 14 anos pra ser feita e é cópia de uma bem antiga que tá exposta em Nova York olha que legal aqui a pracinha ali eu acho que é a capela que eu não fui ainda aqui é o Great Hall o salão foi tudo construído em épocas diferentes aqui é o palácio foi construído em 1500 e alguma coisa que eu acabei de visitar agora eu vou ver uma exposição aqui sobre aquelas cabeças encravadas que eu falei James Quinto era casado com essa mulher com essa francesa Mary of Guay Greece sei lá aí ele construiu o palácio com um tanto de escultura com um tanto de escultura e fez esses retratos esses sterling heads que eles chamam cravados na madeira pra decorar o teto do palácio e os dois são pais da Mary Queen of Scots logo depois que ela morreu seis dias depois o pai morreu e ela foi coroada aqui era a linha de sucessão dele do estudo Jesus Stewart aqui o James Quinto e aí as imagens que ele mandou fazer representavam essa linha de sucessão mostrando que ele realmente tinha direito ao trono tinha direito de reinar aqui tem todas as esculturas e aqui são as réplicas que estão lá no teto do palácio indo embora do castelo olha ele lá atrás pra ver agora eu vou visitar uma casa que tem aqui bem antiga e aquela hora e meia meu ônibus saiu aqui lá rapidinho e eu ainda quero comer alguma coisa eu tô visitando esse Arden's Lodin que é uma mansão muito importante bem perto do castelo que já foi várias coisas já foi hospital já foi roster e hoje vocês reconstruíram como ela era na época do século XVI XVII ó estamos na cozinha aqui do final do século XVI aqui a sala de jantar olha só o quarto do casal tá muito escuro até um banheiro aqui ó suíte e aqui é outra sala uma sala de estar mais pessoal mais íntima eu coloquei a casa aqui fora muito bonito aqui fora mas lá dentro achei meio fraquinho achei que era mais legal a exposição dá pra ver quase nada desse caso grande gigante cheguei cheguei em casa tô bem cansada foi bem puxada esses últimos dias essas últimas semanas de férias mas foi ótimo amo viajar adoro e agora começar a vida nova amanhã já começo a trabalhar de novo já volto à vida normal e esse mês acho que vai ser bem puxado eu vou trabalhar bastante eu também vou passar bastante porque tem que aproveitar os últimos meses ontem fez sete meses que eu cheguei aqui eu cheguei em julho ontem fez sete meses então só tem mais cinco menos de cinco na verdade eu não tô com a minha passagem de volta comprada ainda marcada tá comprada mas eu tenho que remarcar então eu não sei ainda quando que eu volto mas provavelmente vai ser no final de junho então menos de cinco meses bem chateada tá quase acabando mas tem que aproveitar o que ainda resta e não ficar reclamando que já está quase acabando então é isso agora é trabalhar bastante e torcer pra dar tudo certo esse ano beijo pra vocês e aí